Hello, hello meu povo, como vocês estão? Hoje eu tô trazendo mais um DIY pra vocês e por enquanto os DIYs são aqueles que eu faço aqui pra casa e aproveito e compartilho com vocês pra vocês terem ideia, porque eu sempre gostei dessas coisas de atesanato de faça você mesmo e aí eu aproveito e trago pra vocês verem que é possível fazer aí e gastar pouco, né? A maioria deles a gente gasta pouco e a gente espera que continue desse jeito, né? mas tudo bem, gente depois me conta o que vocês acharam põe nos comentários a opinião de vocês o que vocês querem ver e eu posso ir produzindo vídeos que sejam mais do seu interesse caso esses não sejam tá bom, agora deixa de bababá e bora pro vídeo olha, o DIY vai ser com esse cachepô tá vendo que eu cortei essa bordinha com estilete pra poder conseguir fazer o DIY e não atrapalhar porque aquela bordinha ali não ficaria legal pra eu conseguir fazer o DIY que eu tô querendo fazer hoje eu vou fazer a atividade hoje ao contrário, né? eu devia ter primeiro feito o DIY nele e depois plantado mas ela tava precisando muito, muito tirar ela daquele vaso ela não estava crescendo então por esse motivo ela tava ficando definhada olha só como que ela tá e aí eu não tinha comprado ainda os produtos, né? pra poder fazer o DIY então por esse motivo eu decidi plantar ela primeiro e fazer o DIY depois ao inverso e qual o DIY de hoje? vai ser com essa corda de sisal vou usar cola quente e a corda de sisal e vou enfeitar aqui o cachepô que eu comprei perceberam que eu cortei aqui na borda pra poder não atrapalhar pra na hora de finalizar ela aqui vou fazendo e vou mostrando eu quebrei minha pistola agora acabei de quebrar então vou ter que ficar empurrando aqui atrás pra funcionar olha gente já fiz esses aqui é só ir passando a cola e colando logo em seguida porque a cola quente não pode demorar e tá com tudo certinho no lugar não aperta e também não deixa frouxa e vai colando bem simples olha gente terminei aqui em cima, tá vendo? e agora pra poder diferenciar eu vou colocar essa corda essa corda de nove milímetros essa aqui é de sete aqui pra finalizar e fazer um ressalto aqui ficar diferente mas tá ficando lindo olha primeira vez que eu tô fazendo o que vocês estão achando? eu tô muito orgulhosa olha gente acabei nem mostrando como eu botei como você botar aplicar a corda mais grossa mas tem que aplicar um pouquinho mais de cola porque ela é grossa né pra poder ela fixar bem e não sair mas olha a diferença de grossura né ela é de nove milímetros essa aqui é de sete prontinho gente terminei não sei quem dúvida se eu termino passo aqui em cima também pra fazer o acabamento assim mas eu gostei desse acabamentinho assim o preto por cima do da corda de sisal ficou bonito na minha opinião ficou bonitinho parecendo que enfiou a caixa da planta aqui dentro mas eu não gosto daqueles cachepô aqueles vasos que são quando é vazado então por isso eu sempre planto a planta mais que ela fica dentro de casa com o cachepô fechado é só botar a pedrinha dentro pra poder proteger vou pegar uma tesoura e aparar esses pelos dela e pronto ela tá pronta eu acho que eu vou deixar ela aqui na sala tava no meu quarto mas eu acho que eu vou deixar ela aqui na sala ela tá muito linda então gente esse aí foi o resultado do nosso DIY de hoje olha que lindo passei até aqui na borda tá vendo deu uma elevação e aí eu gostei assim como se fosse um acabamento fez por ele todo adorei gente olha que lindo que ficou ela parece que depois que eu botei que ela até ficou mais robusta agora eu vou tratar dela vou cuidar dela né porque ela tá com coxonilha então vou cuidar dessa palmeira essa palmeira areca areca bambu e aí ela fica bem autônoma por isso que eu comprei um cachepô tão grande e aí eu quero que ela fique bem grande como uma árvore mesmo pra poder ficar bem bonita aqui na sala então se vocês gostaram como eu amei gente foi ótimo fazer delicioso isso é até uma é um hobby né isso é até uma atividade relaxante eu adorei fazer gente e se vocês curtiram o DIY de hoje não esqueça de deixar a curtida aqui e se inscrever no canal por quê? porque aí vocês sempre recebem informações quando eu subir o vídeo eu sempre trago dicas de DIY reforminhas que vocês podem aprender e aplicar alguma coisa na casa de vocês adaptando ao seu gosto deixe eu ir que esse vídeo já ficou grande demais beijinho e bye bye